Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 1º de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Nesta sexta-feira você tem uma paisagem astral maravilhosa à sua frente, gêmeos. Abra-se sorria para a vida e você se sentirá recompensado em tudo porque não há razão para estar trazendo para a realidade presente coisas que não o ajudam a ser feliz. A influência de Mercúrio, seu regente, retrógrado, cria um tom interessante com o qual você deve lidar e aproveitar, o que mais precisava para ter um ótimo final de semana. Você pode aparecer aos olhos do público hoje devido a alguma atividade em grupo. Você pode precisar falar em público ou moderar um debate. Hoje sua mente será rápida e sua inteligência afiada, você terá muito a dizer e as pessoas vão querer ouvir. Você vai se divertir muito, mas também pode se cansar, então não se esforce demais. Tenha um bom dia. Será inútil mantê-lo diante das mudanças essenciais. Jogue fora seus medos desnecessários. Agora não é hora de entrar em grandes pensamentos, a noite traz conselhos e vai te recarregar do jeito certo. Não adianta correr, diz o ditado. Não se esgote seguindo seus entes queridos, cada um no seu próprio ritmo e a vida diária será bem administrada. Você tem um pouco de dificuldade em expressar seus sentimentos com sobriedade, você imediatamente faz toneladas deles. Permanecendo rigoroso e focado, você terá sucesso em alcançar seus objetivos. Se você pretende revisitar o básico de sua vida privada, não confie demais nos impulsos lunares, ficam na superfície e tem dificuldade em levantar o fundo. Se você espera aumentar sua presença na mídia social, deve publicar um post bem organizado esta manhã, queridos gênios, já que a lua de leão se conecta com Júpiter expansivo. Apenas tente não se envolver em discussões online, ou isso pode acabar estragando seu bom humor, graças a uma quadratura dura entre Marte e Plutão. Uma doce conexão entre Vênus e Luna no final da tarde pode revelar um admirador secreto, então preste atenção em quem desliza em seus demais, tire algum tempo para meditação e espiritualidade esta noite, quando Mercúrio manda um beijo para Saturno. Os trânsitos de hoje tendem a voltar sua atenção para seus problemas mais profundos ou para um problema persistente, queridos gênios. Pode ser hora de eliminar um hábito que não funciona a seu favor, mas não é simples, e pequenos passos podem ser necessários. Talvez seja uma superstição, medo ou outra atitude que dá o poder a algo ou a outra pessoa em vez de mantê-lo para si mesmo. As pessoas podem ser teimosas hoje, e as áreas onde você se sente esgotado de energia, tempo ou dinheiro tornam-se mais proeminentes. Tente manter seu juízo sobre você e evite tomar decisões míopes. Se a dinâmica do poder é um problema, talvez haja maneiras de gerenciar e compartilhar o poder a partir de agora. As energias de hoje são complicadas, mas as reações aos problemas podem ser altamente reveladoras. As prioridades podem ser difíceis de decidir, mas dar a si mesmo algum tempo pode ajudar as coisas a se encaixarem. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca a sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Boas notícias, gêmeos. Você receberá um bilhete adicional. Não desperdice seus recursos em itens que podem parecer úteis, mas são basicamente inúteis e que você pode estar adquirindo porque esteve envolvido por vendedores habilidosos e manipuladores. Uma viagem que você queria fazer deveria ser adiada, provavelmente por motivos financeiros. Você vai querer fazer a viagem com uma pessoa que não pode pagar por isso no momento. Você ficará desapontado, mas lembre-se de que isso só foi adiado. Você pode ter suas férias mais tarde. Não tenha medo de começar com os arranjos. Até então seu amigo terá o dinheiro. Os nascidos no terceiro decanato receberão excelentes notícias profissionais. Se você está procurando um emprego, é provável que tenha conseguido uma entrevista de emprego ou seu pedido de treinamento finalmente validado. No post, uma ótima promoção poderia ser oferecida a você. De qualquer forma, um novo desafio está surgindo, e com ele, ambições emergentes. Além disso, perspectivas como essas são essenciais para a prosecução de sua atividade. Elas o nutrem e o movem para a frente. Seu espírito é indomável, portanto, dedique seu potencial máximo em liderar os outros em vez de organizar as coisas para eles. Isso ganhará mais reconhecimento e reputação por todo o trabalho duro que você colocou em seu trabalho. Pode haver um aumento nas despesas, então tente minimizá-lo comprando e investindo menos. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de julho são 23, 12, 10, 29, 39, 11 Amor diário Sua realidade sentimental é transformada dinamicamente. Esta pode ser uma noite de amor e reconciliações se houver brigas ou situações confusas entre vocês dois. A versatilidade típica de gêmeos atrairá aquela pessoa que o admira silenciosamente em sua vida, se você já tiver, fortalecerá o relacionamento. Esse sentimento que está com você há algum tempo de estar dividido entre seus amigos e seu parceiro atingirá seu clímax hoje. Alguns nativos serão completamente confrontados com este problema. Você será explicitamente repreendido por privilegiar seu casal sobre seus amigos, ou seus amigos sobre seu parceiro. A resolução deste problema dependerá principalmente da sua capacidade de questionar o seu funcionamento. Se você conseguir encontrar um equilíbrio entre sua vida social e seu relacionamento, as nuvens evaporarão muito rapidamente. As responsabilidades externas interferirão temporariamente em sua vida amorosa. Você sentirá um forte desejo de conhecer sua paixão ao entardecer, mas as circunstâncias farão com que você precise trabalhar por horas. Se você não tiver um parceiro, uma data ou uma data que você planejou não funcionará. Isso pode ser frustrante, pois você está esperando por isso há muito tempo, mas pode fazê-lo mais tarde. Não tenha medo de perguntar. A maioria das pessoas entende quando uma situação como essa surge. No trabalho As mudanças planetárias ao seu redor favorecem aumentos salariais e promoções, então não desanime com uma negativa. Insista e você alcançará seus objetivos. O importante é que você sempre mantenha essa atitude determinada de gênios. Você não precisa provar nada para ninguém. Você está se sentindo pressionado para fazer todo o trabalho, em casa ou no escritório, mas alguns projetos, especialmente aqueles que exigem criatividade, simplesmente não podem ser feitos com pressa. Você descobrirá que, se tomar seu tempo e permitir que sua musa faça sua mágica, no final, você produzirá algo que merece mérito real. Se, pelo contrário, você tentar se apressar, seu tempo possivelmente será despediçado em vão. Não é o melhor momento econômico que você já viu, mas você pode se confortar ao ver que também não é abundante entre outros. Você terá que agitar suas penas se quiser que sua carteira seja melhor abastecida. Hoje, você terá que enfrentar um ambiente mais confuso ou mal organizado. Você apoia situações agitadas, parceiros não confiáveis ou projetos nebulosos. Impulsividade, imprudência e egocentrismo reinam supremos, não é fácil. Saúde Os sintomas externos nem sempre indicam doenças ou enfermidades, às vezes são sinais que nos alertam sobre a necessidade de levar as coisas com calma. Muitas doenças terminam, especialmente se você tem se sentido chateado ou nervoso ultimamente, com palpitações cardíacas, insônia ou distúrbios semelhantes. Lembre-se de que a ansiedade pode causar doenças. Hoje é um dia fabuloso para você. Desfrute de todo o conforto que a vida lhe oferece. Faça uma pausa e deixe-se mimar. Compartilhe seus pensamentos. Suas emoções de balanço estão no auge e sua natureza romântica é forte. Você vai desfrutar do seu bom humor durante a maior parte do dia, então aproveite. Hoje à noite, pegue um instrumento musical ou saia com alguém que você ama. Você está um pouco doente. Você machuca lá e depois aqui e também ali. Ascendente virgem ou gêmeos, você chega ao ponto em que não quer mais sair de casa para se preservar. Tenha cuidado. Esses falsos sintomas e essa tendência a ficar trancado na verdade escondem o medo dos outros e uma queda no moral. Tudo está indo bem fisicamente, mas você justifica seu isolamento por uma doença imaginária. Você precisa recuperar a confiança em si mesmo para se confrontar novamente com os olhos dos outros. Família e amigos. Você se sente o patinho feio da família. Você se arrepende de ter ficado para trás em favor de casos que são sempre mais importantes que o seu. Saturno bem-aspectado o ajudará a ser tolerante com seus entes queridos. Seu caráter solar e individualista torna aceitável seu desinteresse pelos outros. Você aprendeu a se dar pontos bons e ruins por conta própria. Tanto que às vezes você acha que não precisa de ninguém. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.